Olá inscritos do canal, seja bem-vindo, eu sou Lênio e o assunto agora é a volta do Grêmio a Libertadores aos Campos depois de quase um mês parado por causa das enchentes em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. O Grêmio mobiliza torcedores do interior do Paraná e Santa Catarina e espera um bom público. A partida está marcada para o retorno do Grêmio contra o The Strongs do Peru. A última atualização do Grêmio não está, terça-feira foram vendidos 32 mil ingressos, vai ter casa cheia amanhã. A partida será no estádio do Curitiba, no Couto Pereira. Além da boa presença dos torcedores de cidades do Paraná, são pelo menos 15 ônibus confirmados de Santa Catarina e cidades como Joinville, Blumenau, São José, Florianópolis, Balneário Camboriú e Itapema. Há também uma boa mobilização do oeste catarinense, principalmente lá de Chapecó e arredores que vão lotar ônibus para vir ver este jogo do Grêmio, que tem muita torcida em Santa Catarina e no Paraná. E vamos ao vídeo, deixe o seu joinha, o seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva, créditos ao Esporte TV. Globo Esporte de volta para falar agora com os gremistas, porque os tricolores têm uma decisão pela Libertadores da América agora, já na quarta-feira, quando voltam a campo. E o Bruno Halpern está acompanhando o time agora em Curitiba, Bruno. Boa tarde para ti. Salve, salve, Kelly. Muito boa tarde a todo mundo que está com a gente no Globo Esporte desta segunda-feira. Eu falo do estádio Couto Pereira, do Curitiba, aqui na capital paranaense, lugar que o Grêmio quer transformar em casa para vencer o The Strongest da Bolívia na próxima quarta-feira pela Copa Libertadores da América. E para isso tem sido feita uma grande mobilização junto aos consulados do clube para trazer um bom público para cá. E tem dado certo, viu? Mas na metade da carga de ingressos já foi vendida, 17.300 entradas das 32.000 que estão à disposição para a torcida tricolor já foram comercializadas. Aos poucos o estádio vai ganhando as cores do Grêmio, viu? Aqui do lado de fora do Couto Pereira, camisetas, bonés e mantas do clube já estão sendo vendidas. Além das bandeiras, tricolor e do Rio Grande do Sul. O pessoal estava me comentando aqui que mesmo com a chuva o movimento está bom nesta segunda-feira. Afinal, tem jogo por aqui hoje. Coritiba e Operário se enfrentam pela Série B do Brasileirão. A delegação gremista chegou ontem à tarde aqui na capital paranaense, onde será o seu QG, o seu quartel-general, pelos próximos 15 dias. Cerca de 20 torcedores recepcionaram a equipe, que já faz seu primeiro treino hoje aqui no Paraná. Será no CT do Coritiba, o CT da Graciosa. Até quinta-feira as atividades serão com portões fechados por aqui. A expectativa é que alguns jogadores que estão tratando lesões em Porto Alegre se integrem à delegação aqui na capital paranaense. Caso do lateral esquerdo, Mike, e do atacante, Christian Pavon. Hoje, no fim da tarde, logo após o primeiro treinamento aqui no Paraná, o volante PP vai atender os jornalistas no hotel do Grêmio, que fica aqui no centro de Curitiba. Kelly, eu volto contigo. Boa semana e a gente volta a falar amanhã aqui no Globo Esporte. Combinado, Brunão. Valeu, bom trabalho para ti por aí também acompanhando o Grêmio. É, pelo menos vai ter casa cheia amanhã no Couto Pereira em favor do Grêmio e a torcida se reunindo. Também deve ter bastante curitibanos torcendo para o Grêmio, ajudando nessa corrente do bem. Porque o Grêmio teve seu estádio invadido pelas águas, deu muito prejuízo. Então, agora está se retomando ao futebol, mas com a ajuda de outros clubes aí, Corinthians, que cedeu espaço, os treinamentos físicos e agora o Couto Pereira para os jogos do Grêmio aí na Libertadores e Campeonato Brasileiro. Esperamos um bom jogo. Deixe seu joinha ou seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva e até o próximo vídeo.